Música Laudo pericial comprovou que as atividades desenvolvidas pelos terceirizados em uma empresa goiana de transporte coletivo eram irregulares. Durante fiscalização, o auditor do Ministério do Trabalho constatou que os empregados desempenhavam funções que por lei não podem ser terceirizadas. Multa foi aplicada, mas a empresa entrou com ação na Justiça do Trabalho de Goiás, pedindo a anulação da penalidade. O argumento foi de que o fiscal do trabalho não tem autoridade para determinar se a terceirização é ou não irregular. No TST, os ministros concordaram com a relatora, ministra Maria de Assis Kalsing, reconhecendo a validade da atuação do auditor do trabalho e mantendo a aplicação da multa contra a empresa. Obrigado. Obrigado.